Os pacientes foram recebidos com palmas pela equipe de enfermagem que ajudou a cuidar deles. Dois desses pacientes que receberam alta precisaram de UTI. O João Bosco Araújo, de 60 anos, e o Tiago Águila, de 26. O Tiago ficou cinco dias na UTI. Foi uma bênção eu ter vindo para cá pela situação que o meu estado está passando. Eu passei algumas dificuldades lá e quando eu cheguei aqui eu me senti muito bem acolhido pelas pessoas. Foram cinco dias muito bem tratados, muito bem observado, toda hora tinha alguém ali em cima de mim. Os outros são o Ezequias Guerreiro e a Priscila Lima, os dois com 37 anos. Ela sai do hospital curada, mas não 100% feliz. É que o marido dela está sofrendo com complicações da Covid. Ele está em uma UTI do Hospital das Clínicas, em Goiânia. 50% para mim eu estou curada, mas 50% eu ainda estou doente, porque meu marido também veio. Ele está na HC, na UTI, entubado. Então eu estou feliz, 50% e outros 50% eu ainda estou na luta ainda. São pacientes que estão estáveis, como observado. Esses pacientes já passaram do período de transmissibilidade da doença, então eles não transmitem mais a Covid-19. Porém, são pacientes que requer cuidado, até porque passaram por longos dias de internação, uso de medicamentos, estavam dentro do ambiente hospitalar. Então tudo isso requer continuidade nos cuidados para que não tenha nenhuma necessidade de reinternação. Com a alta desses quatro pacientes, restam outros quatro que estão na UTI e em estado grave. E três em enfermaria, que devem receber alta em breve. Antes de sair, todos eles fizeram exames e não transmitem mais a doença. Agora vão todos para uma casa de apoio em Goiânia, que foi reservada justamente para receber os pacientes quando eles estivessem alta. E ainda nesta semana, todos juntos embarcarão para Manaus em um voo comercial. Isso tudo é custeado pelo Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias de saúde dos estados. Então tem uma equipe do Ministério da Saúde e uma técnica do Amazonas, da Secretaria Estadual do Amazonas, para poder organizar toda essa parte de custeio, de compra de passagens, para o retorno desses pacientes para Manaus. Eu acredito que foi a mão de Deus que foi abrindo todas as portas, que foi dando todas as oportunidades. E graças a Deus as coisas terminaram bem. Só agradeço a Deus de ter tido a oportunidade de vir para cá e hoje estar saindo.